O Demo foi lá e fez uma bela finalização Que pena essa bala não ter entrado para o fundo Vem o chute Aí o Tchuka Aí o Tchuka O Alex da opção Perna direita, perdeu a bola o Loló Contra-ataque, agora o TCB Partiu, tá lá dentro Partiu, tá lá dentro Tchuka na bola, tocou pro Alcides Tchuka novamente Vai pra cima do Raylan Passou, entre as pernas e bateu o Hugo E continua tocando bola Olha que bela jogada ali O jogador da equipe da Esmarque, faz bela jogada Ah, ganha e o gol Juventus, Tchuka Carrega, carrega Carrega, vem pra cima Que bola pro Luiz Gol Gol Aí a quarta falta e prossegue o jogo Prossegue o jogo Oito a um Para o Barca da Bola Já fez a metida Saiu no giro Batão, vai pra cima do Raylan O Popó, lá vai Tchuka, tomou distância Dá pra parar de ir Bateu Tchuka Que frieza Que frieza Ringos Ringos Boa Lá vai Chuca, é habilidoso, perna direita, chama pra dançar, a torcida vai lá dele, gritou, lá vai Chuca, é habilidoso. Aqui para a Bieco, número 612, passou correndo por ali o Chuca, chute forte. Gira essa bola aqui com o Chuca, olha aí que bela jogada do Chuca, tenta jogar. Já inverteu aqui pro Chuca, vem o Chuca, limpou, vem pra finalização. Jogar ali com o Felipinho. Chuca com a bola, passou lotado. Opa, teve uma jogada, deixou de saudade. Chama lá pro canto, por ali o Chuca, é habilidoso, já foi por ali o Renan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalização da tarde. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.